Bom dia, acho que eu queria fazer alguns comentários iniciais antes de chegar ao Alto Solimões e começar a falar sobre o Chikuna. Eu acho que o primeiro talvez fosse sobre a nossa estrutura aqui dos seminários do PPGAS. Os seminários são realizados aqui, houve várias falas, professores. Eu acho que naturalmente me preparei um pouco pensando também nesse contexto. E na história do PPGAS temos algumas experiências interessantes que deixaram marcas nos professores, nos alunos, de contextos de discussão, contextos de troca entre professores, pesquisadores. Eu acho que um seria a experiência, provavelmente para a maioria, já completamente líticas, jamais chegaram a participar, das reuniões existentes no centro latino-americano, centro social do Botafogo, onde era realmente a ideia de uma plena circularidade de mesa e onde efetivamente as pessoas interessadas em fazer antropologia no Rio de Janeiro, que está no Brasil, discutiam o produto das suas pesquisas e trocavam informações, experiências, sugestões e críticas também. Eu acho que um segundo momento, bem diferente, talvez já nos anos 80, alguns já participaram disso, foi um seminário criado pelo professor Luiz Casparia, chamado A Quem Interessar Possa. Com esse título bastante impositivo, ali não se tratava de um ritual, se tratava do exercício do diálogo acadêmico. O Castro impunha, de certa maneira, um espaço que era importante para discussões, para trocas entre professores e pesquisadores também. Eu tive ocasião, na época, de expor também um trabalho lá, vários outros, enfim. Eu acho que agora nós temos um outro contexto. Eu acho que o fato dessa exposição, dessa palestra ser gravada, ela nos traz uma outra perspectiva. Quer dizer, não estamos apenas entre nós, estamos também com o público virtual. A antropologia hoje no Brasil nos faz apenas no museu, em São Paulo. Ela se faz em mais de 15 centros, pelo Brasil afora, em várias condições, bem diferentes. Os praticantes da antropologia não são 20, mas são, pelas avaliações da aba, cerca de mil, até mais. Enfim, as condições mudaram bastante. E, certamente, também, esse público que não está aqui, mas pode ter acesso às nossas gravações, tem expectativas bem diferentes em relação às nossas colocações e também lerá essas colocações de uma maneira diferente. Não tanto referindo-as ao contexto propriamente do Museu Nacional, mas referindo-as um pouco à antropologia que se faz no Brasil, às linhas de trabalho, enfim, às perspectivas existentes dentro da disciplina. Eu acho que, quando pensei, o Federico insistiu várias vezes em agendar essa palestra, que estava pensada inicialmente no primeiro semestre, sempre me pareceu que, talvez, o melhor assunto, pensando muito especificamente no museu, era falar sobre os tipunas. Foi a minha tese de doutorado, foi a minha pesquisa mais longa e, talvez, foi o lugar em que eu batizei como antropólogo, iniciei trabalhos e me inspirou, para, eu diria, a grande parte, para nos ver tudo de uma maneira revolucionista do que eu fiz depois. Mas, eu acho que, talvez, a expectativa estivesse um pouco ligada ao fato de que, no museu, em diferentes ocasiões, passada a defesa da minha tese de doutoramento, que foi aqui com o Otávio Velho como orientador, e foi defendida na instituição, mas, passado isso, eu, pouquíssimas vezes, falei sobre os tipunas. Geralmente, por vários outros assuntos, por várias outras influências ou ações que me envolviam naquele momento, eu falei mais de política indigenista, tinha vários projetos com Antônio Carlos, nesse sentido, envolvendo monitoramento de terras indígenas, política indigenista, depois, um pouco sobre história dos índios no Brasil e, muito, sobre o Nordeste. E foi um trabalho, de certa forma, iniciado nos anos 90, mais iniciado indiretamente, através da orientação de alunos que me traziam o Nordeste, através do seu material de pesquisa, e depois, através dos anos 2000, um contato mais direto com essas populações. Essa foi, de certa forma, e quando eu for, vou verificar, inclusive, olhando o nosso novo referencial importante, que é o tal do Google, o Pai Google, eu vou encontrar mais referências no meu trabalho em relação aos índios do Nordeste do que os índios da Amazônia, que, de um lado, me dói um pouco, e, enfim, eu gostaria de colocar esse trabalho no primeiro plano. Então, por razões internas e externas, eu volto a essa temática, pensando um pouco em adotar uma linha de reflexão que procura relacionar antropologia e história. Pelo próprio título colocado, eu já estou navegando dentro dessas questões. O fato de chamar de 50 anos, meio século, de uma história tipuna, já é, de certa maneira, uma convocação a que eu vou inserir aqui o meu exercício da antropologia, o meu exercício de etnografia, dentro de uma perspectiva histórica até de mais longa, ou pelo menos de médio prazo. Não alguma coisa muito restrita, limitada a pouco mais que o presente etnográfico, alguns anos da pesquisa de campo, mais a um período mais longo. E, de certo modo, também, ao usar essas categorias, eu queria sinalizar um pouco para não criar também expectativas em relação ao que eu vou dizer a seguir. Quer dizer, não se trata de um experimento de tentar criar formas novas de articulação entre antropologia e etnografia. Eu não faço isso aqui, não vou fazer. Eu tentei, em alguns momentos, durante esses anos, fazer narrativas que procuram associar o material etnográfico com uma visão histórica. Trabalhei sobre o messianismo, o tipuna, trabalhei sobre personagens, a minha mãe da Ju, sobre um chefe de posto, um inspetor da SPI, trabalhei sobre eventos, conflitos variados, enfim, foram sempre exercícios residuais. E aí dentro eu posso, de certa maneira, praticar exercícios de aproximação entre o que seria uma antropologia dos eventos, antropologia que vai trabalhar com eventos como seu objeto de investigação. Não é o meu objetivo aqui. Aqui eu estou retomando a ideia de história no sentido bastante cronológico, a velha história, talvez, seria a ideia de trabalhar com esta ideia para executar aqui dentro um exercício de pensar certos objetos etnográficos. Sobretudo, o objeto etnográfico, o regime tutelar. O regime tutelar é o contexto no qual eu observei os índices de puna. Eu não observei em outras ocasiões. Eu observei fundamentalmente a partir da situação de posto indígena ou da virtualidade da aproximação das aldeias dos direitos relativos a indígenas. Então, nesse sentido, é o contexto onde eu estou situado e é o contexto sobre o qual eu posso falar de um modo mais amplo. A ideia de protagonismo, embora a palavra seja horrível, eu tenho uma aversão muito grande por ela e geralmente nos contextos mais aplicados eu costumo fazer uma crítica em relação a isso, mas era talvez uma maneira de lembrar aos nossos exercícios, às nossas teses, às nossas pesquisas, que os nossos objetos de reflexão eles têm também, transformam-se em objetos políticos. E protagonismo é uma categoria importante para o movimento indígena. Então, nesse sentido, acho que também como alguns antropólogos não buscaram refletir de um modo novo a questão do contato interético, mas trabalharam com a ideia de interculturalidade. Porque, de certa maneira, nos países em que estavam, isso era quase que a norma impositiva e aceita pelos indígenas, e aceita pelas instituições, e levava quase a uma imposição quanto a isso. Eu acho que, de certo modo, falar em história cronológica é um absurdo, é um nonsense já de início, básico. Quer dizer, eu acho que não existe história cronológica, não posso imaginar o que seja. O que fazemos, mesmo aqui numa narrativa como essa, em que a história, o tempo, funciona como uma âncora em vários momentos, é recortar fluxos e promover idas e voltas em função de alguns temas, mas, narrativamente, é impossível trabalhar com uma história que seja vigorosamente cronológica. Então, a todo momento, nós atravessamos, embora, eu acho que numa narrativa como essa, a preocupação é mais manter uma certa unidade em relação ao fator tempo. Estamos atravessando um período do tempo dentro de uma parte do território nacional. Basicamente, o que eu vou falar tem a ver com fatos, fenômenos observados de 1942 até 2002 dentro da região do Alto Solimões, afetando os indígenas de Ticuna. De certo modo, é até um pouco mais do que o meio século, seriam seis décadas, até para me corrigir, já é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Bom, eu acho que o primeiro ponto seria a questão, a implantação do regime tutelar. Bom, só uma coisa antes, referir, quer dizer, na medida em que a minha tese de doutorado foi sobre Ticuna, na medida em que eu escrevi várias coisas, o que eu posso estar apresentando que tenha diferente em relação a isso. Acho que é importante ter uma ideia em relação a isso. O meu trabalho, basicamente, foi centrado num período de década de 40 até 1970, um pouco antes do início da tese. Ele foi, basicamente, a história de um núcleo populacional, o Mariaçu, do Alves Solimões, e como esse grupo se inseriu dentro das relações com o Estado Nacional, com a sociedade nacional. Enfim, foi um pouco por aí. Eu acho que aqui a ideia é diferente. Talvez eu poderia, procedendo de um modo muito assim, simplificador, dizer para vocês que eu ia me ocupar só das duas ou três últimas décadas. mas, como eu não suponho que as pessoas conheçam, ninguém tem obrigação de estar sabendo sobre a história de um dos grupos indígenas desse Brasil tão diversificado, eu acho que eu vou recuperar isso desde o início para dar um pouco uma articulação um pouco mais lógica para a descrição e para quem esteja vendo esse debate, essas coisas. o primeiro ponto seria, então, a implantação desse regime tutelar. Isso se inicia, eu mencionei, o ano de 1942 com um fato bastante simples, em função de várias políticas relativas a interesse de proteger as fronteiras nacionais. Rondon tinha estado nos anos anteriores sendo árbitro de um conflito entre Colômbia e Peru em relação à região de Letícia, e havia já um conhecimento direto do próprio patrono do SPI em relação a essa questão. Eu acho que em alguns momentos em mapas do SPI se tornar clara a presença, o interesse em plantar postos indígenas nas áreas de fronteira mesmo, eu acho que houve uma primeira chegada da presença oficial, quer dizer, foi criado, foi designado para atuar o Tabatinga um inspetor do SPI que ali chegou como era habitual junto com a sua esposa que também trabalhava lá dentro, era professora dentro de um escopo. E essa pessoa por razões que também não envolve muito explicar aqui num período de Calilhão, ele permanece num período muito curto, praticamente alguns meses, depois retorna e no ano de 43 ele é substituído por um personagem Manuel Pereira Lima chamado pelos índios Manoelão que era efetivamente um personagem que de certa maneira modificou as relações entre os chikunas e os índios e teve uma presença muito grande no reordenamento das relações internas entre os seus grupos. Manoelão permaneceu pouco tempo também, menos de três anos na região, mas foi alguém digamos muito sensível não sensível à dimensão das expectativas indígenas. Ao recém chegar em Tabatinga ainda no início do trabalho quando ele pensava que a função de um inspetor era simplesmente atuar em situações envolvessem diretamente conflito entre indígenas e brancos esses seriam conflitos declarados conflitos abertos na verdade o inspector do SPI chamava delegado e nos reporta exatamente essa dimensão de apuração de fatos que ele executava ele encontra alguns indígenas alguma canoa de indígenas passando a uma certa necessidade dizendo que estavam passando fome porque precisavam vender os seus produtos dentro de Tabatinga e não estavam conseguindo vender esses produtos embora vendessem barato estavam vendendo em qualquer certo momento já simplesmente para se manter e voltar para dentro da aldeia Manelão então compra esse produto nos indígenas o que significa um ato absolutamente revolucionário dentro das relações sociais existentes os indígenas eram do rio Tacana eram de um dos igarapés propriedade de um dos fortes patrões da área e significaria que a produção estava toda aviada quer dizer relacionada a um patrão e ela não podia ser adquirida por outras pessoas ou pelo menos legítima abertamente e Manelão procede a esse ato talvez sem saber enfim posteriormente isso é possível acompanhar dentro dos informes que ele manda para Alberto Pizarro Jacobina o administrador situado em Manaus que de certo modo é a presença permanente quem viabiliza a atuação de Manelão dentro da área indígena é por um momento quem emite sinais de onde é importante avançar ou recuar em relação aos fatos ele ele então em certo momento ele também pratica em outras atividades nós conseguimos localizar isso através do relatório se percebe que ele faz uma compra em dinheiro ele utiliza dinheiro o que também é um elemento de ruptura nas relações locais onde todas as transações comerciais eram realizadas no sistema de troco eu acho que além disso outros momentos mais adiante se percebe ele tenta organizar uma roça coletiva para que os indígenas trabalhem e também se consegue ver isso ele paga aos indígenas que trabalham dentro da roça do poço o que cria também uma relação bastante complexa enfim Manelão pode ser uma espécie de introdutor das relações capitalistas dentro de um regime de trabalho forçado de trabalho compulsório de uso do trabalho compulsório o que evidentemente gera para ele expectativas extremamente favoráveis do ponto de vista dos indígenas além disso um regime compulsório de trabalho também não é apenas implicado nas trocas econômicas ele implica relações pesadas relações de aviltamento assujeitamento dos interlocutores envolvidos que são tratados com ameaças são diminuídos e uma transação comercial é um processo de baixar o preço e para baixar o preço tem que desqualificar o interlocutor a mercadoria é um processo de negociação social pesada Morelão não pratica isso e evidentemente a simpatia dos indígenas em relação a ele é algo muito forte também dentro desse conjunto de ações também a sua esposa assume esse trabalho na escola não para os indígenas porque essa série está localizada em Tabatinga que é nesse momento uma guarnição militar onde existem ali os prestadores de serviços comerciantes e basicamente a guarnição Tabatinga é um lugar muito pequeno nesse momento e a escola não é destinada exclusivamente aos indígenas ela é destinada à população local os indígenas comparecem ali dentro logo nos primeiros momentos os primeiros grupos envolvidos nessa troca resolvem se fixar em Tabatinga talvez pela atração do Manelão talvez pelos conflitos que foram resultantes do seu retorno aos Seringais depois de ter infringido as normas do pacto do regime de Seringal então logo nos primeiros relatórios ele já fala que tem duas ou três famílias em torno do posto e à medida que avançam esses dois três anos esse núcleo de famílias vai se expandindo já em 1945 os relatórios para ele que ele manda ao inspetor não são tão harmônicos eles já indicam que existem mais de dez famílias morando em torno do posto que essas famílias praticam roça dentro de Tabatinga fazem atividades agrícolas e que há conflitos com os moradores dessa localidade entre eles também alguns militares ou famílias de militares no instalado a perspectiva adotada pelo Alberto Pizarro Jacobina é nesse momento de na medida que a atuação do Manelão era um sucesso em termos de política indigenista ele tinha o apoio dos indígenas enfim estava agindo bem as roças do posto eram um sucesso econômico o que é um fator importante além de praticar todos os rituais cívicos que faziam parte das funções do chefe de posto paradas escolares retratos do presidente Getúlio Vargas canções hinos etc tudo isso que fazia parte do cotidiano dos indígenas a partir da instalação do posto o inspetor Jacobina enfim autoriza Manelão a procurar comprar um terreno para os indígenas se compra uma pequena área limítrofe a tabatinga o garapé chamava o Mariaçu um pequeno garapé não morava muita gente lá dentro diferente das áreas de Seringal essa propriedade é adquirida de uma viúva são acho que cerca de 4.500 hectares é uma pequena uma média fazenda e ali dentro já moravam alguns não indígenas e também alguns indígenas esparsos mas eram muito poucos em função disso a orientação em função dos conflitos surgidos dada pelo SPI é de que se desloque o posto para o Mariaçu quer dizer o posto saia da cidade da vila de Tabatinga onde está gerando conflitos e seja deslocado para o Mariaçu para essa fazenda próxima não distante são cerca de 8 km talvez 6 até Tabatinga dela mas existe claro que nada aconteceria dentro disso por isso eu acho que a categoria de protagonismo ela explica pouco talvez ela vai ser usada mais em outros momentos mas a presença indígena é fundamental para que tudo ocorra dentro do reordenamento das relações de poder no alto sobre morte em certo momento em visita a área Nunes Pereira etnólogo os primeiros aí mas originalmente muito envolvido nas pesquisas do Amazonas ele é acionado pelo Serviço de Proteção dos Índios para ir recolher os objetos de Kurt Mãe da Ju e teria morrido alguns meses antes novembro de 45 no Igarapé da Rita fazendo a sua última etapa de pesquisa de campo e basicamente é um esforço do SPI em tentar desvendar as situações envolvendo a morte de Kurt Mãe da Ju Kurt Mãe da Ju havia feito isso é importante comentar também um mapa dessa área chamada o Mariaçu e o mapa anexado ao termo de compra está assinado por ele e foi feito por ele em Manaus não foi feito na região foi feito junto com Alberto Pizarga Cobino no momento da aquisição a viúva desse antigo proprietário dessa área não havia mapa de uma espécie então ele faz um mapa para a área assina e esse documento fica acho que é importante também ver um outro componente dessa história que no momento da chegada do SPI também entra na vida do Chikuna um outro personagem de um modo mais marcado também é a presença do etnólogo e nesse caso a presença de Putin Mandajú essa presença começa a se fazer sentir de várias maneiras eu não vou entrar em fatos que não reportariam a essa descrição mas pelo menos um fato mais importante em relação a definição de grandes regimes tutelar e pós-tutelar pelo menos um fato é muito importante em 42 quando havia a intenção de se estabelecer um posto indígena na fronteira o primeiro desenho do SPI foi de colocar um posto no Alto Igarapé Belém lugar bastante recuado de acesso difícil uma ponta de um seringal a boca do seringal é controlada por um patrão ali dentro moram índios isolados e adiante a fronteira com a Colômbia quer dizer uma terra absolutamente desconhecida seria uma boa demarcação para o território nacional aqui começa o Brasil uma parte do Brasil mas ao mesmo tempo com alguns problemas Limandajú na sua ida ao campo 42 passa em Manaus e discute o problema da política em relação ao estipulano com o administrador e nessa ocasião ele se contrapõe assim veementemente a ideia de que esse posto fosse colocado em Belém de Sorimões e ele apresenta como alternativa a localização disso em Tabatinga ele diz que é o único núcleo vamos dizer com presença estatal na região seria o único lugar onde um funcionário poderia ter alguma autonomia para agir em proveito dos indígenas Alberto Pizarro aceita essa ponderação de Limandajú e já ao final isso é implementado enquanto proposta como eu narrei antes além desse personagem existe fundamental aqui o ponto de vista da narrativa dos índios sobre esse fenômeno o Manelão não foi apenas alguém que foi um bom tutor eu acho que dentro do ponto de vista dos indígenas ele foi ganhando uma significação bem diferente na medida que precisava se fortalecer primeiro enquanto personagem ameaçado criticado pelos patrões ameaçado pelos patrões ele usava muito a presença do governo existe um governo e ele era um emissário do governo nesse contexto surgiram as ideias depois muito repetidas pelos indígenas depois observadas em outros contextos etnográficos também da existência do nosso governo quer dizer um governo que seria puramente indígena quer dizer um governo que não viria dos brancos da região um governo que viria de cima e a leitura primordial que é dada a isso nesse momento é a leitura de um governo dos imortais é um governo referenciado aos personagens mitológicos básicos essa é a visão Manelão por vários elementos que não há como trabalhar aqui existe um texto específico sobre o messianismo e a criação da primeira reserva indígena pode ser consultada mas enfim existem vários elementos de identificação pelos quais Manelão é colocado como espécie de profeta de anunciador dessa mudança de relações sociais e como alguém que fala no nome dos imortais esse processo se completa se torna mais gramatical ainda no final de 1945 eu não poderia dizer por dados se antes ou depois da morte de Curto do Medajú embora essa morte foi também um fato bastante traumático para não para todos os indígenas pelo menos para os indígenas que habitavam o Igarapé da Rita e alguns outros Igarapés próximos mas a área bastante extensa não seria um caso assim razoável supor relação direta também no Igarapé Tacana que foi aquele de onde vieram os primeiros indígenas que se instalaram ao lado do barracão do barracão do posto indígena de Mandelão que tinha algumas características contrapostas ao barracão que eu já observei ocorre uma atuação de um jovem a prisio ponciano em Orane que passa dois dias desaparecido e durante esse período ele diz que teria tido contato com algumas figuras encantadas aparece para ele um personagem que ele identifica como Jesus Cristo ora como Jesus Cristo ora como Ipi que seria um personagem importante da mitologia e ele atribui a ele a ordem para que todos os índios saiam dos seringais e vão morar em Tabatinga junto com Manelão esse processo é um processo vamos dizer fulminante ele atua com a velocidade que os processos históricos usuais e as descrições de acumulação de estruturas econômicas e políticas não permite captar porque em poucos momentos é a descrição feita por Nunes Pereira ao chegar em Tabatinga para tratar do problema da morte de Curso no Andajú ele descobre que existem cerca de 150 famílias possivelmente 600 a 800 pessoas indígenas acampadas em Tabatinga tendo abandonado as suas áreas e levando tudo que era possível dentro das suas canoas eles tinham de galinhas a porcos a produção agrícola e as suas casas desmanteladas os produtos que tinham e iam para iniciar uma vida nova em Tabatinga essa era a ideia então isso cria uma situação que Nunes Pereira do modo muito sensível até ele diz que é uma situação extraordinária que colocaria para o serviço de proteção desafios e questões que o serviço certamente nunca se colocou eu acho que realmente é isso imaginar que a ação oficial não é somente vivida na ótica do Estado mas que ela é vivida na ótica dos indígenas e apropriada segundo as estruturas que eles têm as expectativas a realização que eles colocam em ação dentro o resultado desse processo rapidamente é que se cria na fronteira um alarme total o comando começa a reagir quase que militarmente acha que há uma ameaça talvez não tanto a segurança porque os indígenas são pacíficos mas pela condição de miséria há riscos de epidemia riscos de saque enfim e rapidamente o SPI produz alterações dentro da sua estrutura de ação local é designado um novo funcionário menos em conflito com os regionais e esse funcionário organiza rapidamente a retirada dos indígenas de Tabatinga para o Mariaçu para essa nova área efetivamente aí se termina digamos num certo momento mas eu acho importante observar algumas conclusões em relação a isso a ação indigenista jamais produziria seus efeitos se ela não fosse vivenciada e diretamente movimentada pelos próprios indígenas acho que dificilmente o Mariaçu nunca teria a população que teve a importância política que ela teve se não houvesse o movimento messiânico dirigido pelo Miorani e depois por Pagés de lá e depois por capitães indígenas que se tornam os chefes da aldeia de Mariaçu também sobretudo Torciano João uma figura importante referencial mas enfim eu acho que isso agrega e reúne as informações sobre esse primeiro momento para terminar esse momento seria então que as relações de poder dentro da área ficam praticamente inalteradas de certo modo se identifica uma terra que é de patrão o Mariaçu onde vivem no máximo um décimo dos índios de cuna e todas as outras áreas do Seringal são áreas onde o delegado dos índios certamente é aconselhado a não intervir a não frequentar a não visitar de certa maneira a ignorar enquanto área sobre a sua jurisdição a sua jurisdição é a reserva de Mariaçu que permanece até hoje como área importante com gerações de indígenas profundamente associados a ação tutelar um segundo momento importante também é o momento da é o momento dos anos 70 não é quer dizer talvez indicando também um contexto prévio existe a partir do movimento militar de 64 militares assumem funções muito importantes em vários órgãos do Brasil e uma das questões mais sensíveis é a fronteira se cria uma nova legislação uma nova inserção das fronteiras dentro da vida nacional da ditadura militar e não há mais eleições os prefeitos são indicados dentro dessas regiões câmaras são coisas absolutamente sem nenhuma importância e elas são áreas praticamente geridas diretamente pela ação do exército sem nenhuma questão nenhuma ressalva de elites locais em 1963 um fato importante acontece também com repercussões localizadas mas é importante que é um barco que é um barco da marinha que passa em Belém de Solimões um dos dois grandes duas grandes sedes de Seringal do Alto de Solimões e aí dentro ao descer para visitar a área um oficial da marinha encontra um indígena colocado no tronco quer dizer uma situação absolutamente aviltante imaginado numa sociedade republicana e o índio estava exposto à execração pública e nessa altura ele tem um diálogo que parece bastante áspero com o filho de um dos patrões e ele leva preso a Manaus o filho desse patrão é um fato digamos com impactos muito grandes em Belém de Solimões onde realmente a família que detém o poder lá dentro é questionada frontalmente pela ação da marinha nesse caso outros processos continuam a acontecer não estão em relação claro que essas ações de Estado são absolutamente descontínuas e isso foi um fato único existente dentro da área em outras nos anos 70 também sempre nos fatídicos fins de ano quer dizer início de ano quer dizer quando o rio enche e começa a se imaginar que pode haver a grande inundação quer dizer que seja o fim do mundo aparece na região um beato Francisco José da Cruz originalmente um mineiro com alguma formação religiosa básica que reúne crenças do catolicismo mais tradicional com alguns princípios protestantes também entre eles a questão da fechização da Bíblia da leitura da Bíblia e do contato direto com Deus através da palavra escrita e esse personagem então que era brasileiro ele desce o Rio Solimões vindo do Peru ele já traz atrás de si um secto de seguidores principalmente indígenas não só indígenas principalmente indígenas digamos que os indígenas Kocama foram da fronteira peruana foram especialmente sensíveis à pregação dele já vem alguns Kocama participando enquanto sacerdotes seguidores e esse movimento passa por Tabatinga a primeira reação das autoridades militares é absolutamente autodefensiva de achar que estão sendo atacados e prendem o irmão José depois em algum momento eles descobrem que o profeta não tem nada a ver com problemas políticos com uma possível infiltração do comunismo vindo através das Guianas para a região da Amazônia mas que se trata de um fenômeno local de pouca repercussão e como havia uma comoção social muito grande os militares acham melhor soltar o irmão José que então desce o rio Solimões no Brasil adentra a fronteira brasileira seguindo a área habitada dentro de uma verdadeira procissão fluvial triunfante as inscrições que nós temos não observamos não há fotos mas são que centenas de canolas de indígenas acompanhavam a presença dele e que ele vai então não num processo único mas ele vai plantando cruzes ao longo do Alto Solimões ele deixa irmandades pequenas irmandades núcleos locais de organização política dentro dessas áreas é política religiosa e são cerca de vinte duas irmandades que ele cria dentro dessa região os índios naturalmente se aproximam dele e se fascinam dentro desse processo e há do ponto de vista dos Tikunas um rearranjo espacial muito importante nesse momento grande parte dos indígenas permaneciam com exceção do lugar chamado Mariaçu onde havia uma terra indígena onde os indígenas viviam situação mais ou menos de aldeamento nos outros eles viviam espalhados dentro dos garapés em casas pequenas em núcleos populacionais menores com isso existe um afluxo enorme de indígenas para a beira do Rio Solimão e os lugares que eram as sedes de Seringão se tornam então os lugares as sedes religiosas os núcleos dessas imandades a interpretação do fim do mundo anunciada pelo Messias era entendida de um modo tão direto que na verdade as casas eram feitas ao lado da cruz e da igreja todos queriam se salvar dentro do eventual alagamento e as casas se amontoaram com as características de quase favelas indígenas o missionário do Sim que passou alguns anos depois dizia que os indígenas chikunas estavam morando em favelas à beira do Alto Solimão uma descrição inadequada mas ao mesmo tempo bastante compreensível que ele tenha pensado desse modo em 1974 eu participando de um censo com uma equipe da UNB colegas meus da UNB fizemos um recenseamento de todos os chikunas e nesse momento nós observamos que 72% dos indígenas se diziam se autodeclaravam como seguidores do irmão José quer dizer praticantes da Santa Cruz poder da igreja católica caiu totalmente o que sobrou de certo modo de não cruzados como eles usavam o termo eram algumas áreas em que havia presença batista dentro da área onde também se desenvolve processos diferentes mas que também eu não poderia abordar aqui mas que eu acho que também passam de um modo bem claro por movimentos messiânicos e por reorganização política acho que de certo modo essa essa criação dos grandes aldeamentos ela serviu também muito bem aos próprios interesses dos patrões que já estavam bastante ameaçados não tinham mais grandes recursos econômicos e os patrões os filhos e netos dos antigos patrões já eram modestíssimos comerciantes nessa altura alguns de pé no chão alguns casados com indígenas até que não tinham recursos mesmo para praticar comércio em áreas maiores então a reunião dos indígenas dentro dessas aldeias para eles foi algo interessante do outro lado também reforçou muito seu poder sobre os indígenas porque agora passava sem um poder religioso esses patrões como sabiam ler a bíblia e logo acolheram o irmão José e todos eles se converteram a Santa Cruz é um processo interessante mas também não haveria como desenvolver aqui mas enfim a forma de dominação acabou sendo exercida de um modo bem distinto e mais passando por uma estrutura religiosa interessante de ser pensada em alguns lugares movimentos de ação contra os patrões começam a surgir mas sempre movimentos que são vamos dizer articulados também na linguagem religiosa em uma dessas aldeias onde um dos patrões tinha uma função destacada vendaval um dos líderes que resiste a atuação dele em certo momento visita o líder messiânico que não habitava na região mas no Guiçá bastante longe leva a sua família e alguns adeptos faz uma viagem religiosa até lá e obtém depois de muitos castigos de conversão etc ele obtém do irmão José o direito a criar uma igreja indígena dentro dessa aldeia e a partir daí se cria um pouco essa estrutura quer dizer as divergências políticas começam a ser marcadas através da existência de outras igrejas dentro desse mesmo núcleo com características urbanas a medida se poderia haver o fortalecimento progressivo dessa liderança o enfraquecimento da liderança do patrão pelo progressivo fortalecimento da igreja que era contraposta do patrão eu digo pela frequência a essas igrejas pela adesão o movimento da Santa Cruz era como lidava com o fim do mundo era algo profundamente premente e os indígenas praticavam oravam duas vezes por dia por exemplo ao amanhecer e ao anoitecer havia uma movimentação muito grande marcada por isso cânticos hinos etc e uma proibição correlata também de praticar qualquer ritual que fosse atribuído a condições satânicas esses rituais eles já estavam de há muitos sendo vamos dizer negociados com as autoridades coloniais existentes mas acho que eles continuam a ser praticados sempre dentro de uma maneira não muito agressiva eles continuam a ser praticados um pouco fora dos lucros retirados tentando manter uma espécie de segredo em relação a eles mas continuam a ser praticados de alguma maneira mas dentro do centro de uma aldeia a Santa Cruz é a linguagem oficial e era absolutamente impossível falar de rituais dentro do centro da aldeia porque apenas ali poderia existir a missa e outros procedimentos em outros momentos a partir dos anos dos anos 70 durante os anos 70 e os anos 80 começa a se implantar o que seria propriamente o regime tutelar não na escala do Mariaçu mas na escala de toda a região a FUNAI subscreve um plano um projeto de intervenção de criação de postos indígenas e através desses postos se implantam unidades dentro de todas essas áreas se torna mais ou menos evidente que o poder local dos patrões está sendo questionado e na verdade uma autoridade federal se implanta paralelamente e contiguamente a ele e nesse sentido essa extensão do regime tutelar gera uma nova situação na região como um todo progressivamente a FUNAI indica sempre para ocupar esse posto pessoas que são ligadas aos próprios capitães aos grupos locais mas tem pessoas que se dão bem mantém boas relações relações cordiais com eles a diferença do que tinha sido feito durante muitos anos dentro do Mariaçu onde o Mariaçu a questão era prevenir para que não houvessem conflitos entre brancos e índios então muitas vezes os convocados para atuarem como inspetores como chefes do posto indígena são pessoas da região são filhos de antigos proprietários ou pessoas que viveram na região então que compartilham de padrões de dominação de amizades redes de atuação redes políticas também bastante fortes acho que o regime tutelar como eu escrevi dentro desse trabalho do Mariaçu ele se aplica de certo modo a quase toda a região ele cria uma presença do Estado uma mediação do Estado que é compulsória em relação aos indígenas qualquer relação estabelecida com outra pessoa pode ser dissolvida pela presença do funcionário do Estado que nem sempre ocorre mas é um poder virtual que ele dispõe muito forte o índio é claramente um tutelado quer dizer o índio tem que seguir adequar-se aos padrões determinados pelo chefe do posto e também não pode entrar em conflito com os brancos além de certos limites as lideranças são alguns casos de Mariaçu são bastante marcadas como quase extensão nativa dos funcionários alguns desses chefes desses capitães eles recebem uma carteira de designação são designados por carteira enquanto com símbolos do SPI como capitão de tal tal aldeia ele é identificado como capitão e existe o uso em alguns casos mais antigos do fardamento para algumas figuras já nesses novos cargos criados a partir dos anos 75 foi o primeiro em Vendaval mas em seguida praticamente cada ano se cria mais um posto indígena a partir daí o padrão já é um pouco diferente e já se trabalha mais com eleição do capitão não eleição segundo padrões eleitorais do branco mais uma reunião onde alguém se candidata e alguém é investido nessa função é importante aí com essa questão que eu chamei de regime tutelar então tem a ver com essa relação do clientela estabelecida não é uma relação que precisa ser trabalhada a diferença do que foi sempre a imagem vendida pelo SPI pelos que de certa forma foram ideólogos do SPI do indigenismo dentro da antropologia das interpretações do Brasil a estrutura de ação tutelar precisa ser trabalhada como um modo de dominação para os indígenas e não como um exercício humanitário de ação junto a eles esse exercício não é humanitário ele é um exercício a partir de determinados padrões de uma boa administração imaginada segundo a direção do órgão os interesses não são em um momento identificados entre os indígenas e os outros mas eles são negociados e algumas vezes essa figura do capitão é aquele que promove a negociação na maioria os administradores os inspetores locais sequer circulam muito entre as aldeias e não conhecem muito os próprios indígenas o seu intermediário que fala por eles é sempre o capitão funções que podem ser absorvidas de formas bastante diferentes seja por lideranças locais que tem uma certa legitimidade chefes de família que então são guindados à condição de chefes de toda a coletividade eles eram chefes de uma família mas se tornam depois os dirigentes os capitães de toda a comunidade intermediários e repassadores dos benefícios que a ação tutelar tem algumas vezes empregos equipamentos barcos viagens enfim ele é o repassador disso também o posto funciona com coações e algumas vezes até prendendo indígenas e associado a própria polícia local existem casos de índios que são levados e recolhidos à delegacia local são pretos são coisas usuais o próprio posto indígena aliás isso era uma dimensão que eu gostaria de ter feito mas não tive tempo em relação a isso para que a palestra pudesse ficar mais interessante talvez em relação a isso eu queria juntar algumas imagens mas não tive tempo para isso e me desculpe mas uma das visões mais importantes seria a do próprio posto indígena o Mariaçu primeiro de certa maneira o que monta o modelo de atuação para os outros ele era uma pequena casa de madeira situada na beira do Igarapé exatamente como qualquer barracão dos patrões seria controlar o rio controlar a chegada de pessoas de fora e ele tinha também uma cerca garânio farpado em seu entorno significava proteger também o chefe de posto das ações dos indígenas e também de certo modo excluir os indígenas dentro da sua circulação dentro da própria aldeia eu acho que então dentro disso eu procurei trabalhar basicamente com a ideia da tutela como um verdadeiro paradoxo e sendo o paradoxo algo constitutivo do próprio exercício da tutela ela é algo que em alguns momentos protege os indígenas dos não indígenas em outros ela é uma estrutura para proteger os não indígenas dos indígenas frequentemente ela executa também essas duplas funções ela não atua apenas no sentido mas ela atua nos dois ela é uma mediação fundamental com a sociedade o próprio capitão tem que operar também dentro desses procedimentos o que leva a que frequentemente dentro de uma história dos capitães do Mariaçu que eu fiz todos morreram enfeitiçados porque era evidente que no curso de anos de gestão dentro da aldeia ele iria promover muitas rivalidades e ser sempre uma pessoa um ponto de divisão dentro da aldeia então todos morrem do feitiço e sempre provocando grandes rupturas a ação dele eu acho que bom de certa forma o que temos aí é a estruturação do regime tutelar e o que é o pós-tutelar o que seguiu a isso quer dizer o que vem depois a partir dos anos 80 o outro contexto o contexto do pós-tutela tem sido eu usei essa expressão do pós-tutela uma vez um texto escrito junto com Andrei Cordeiro mas não é uma expressão que eu gosto mas de certa maneira há que indicar que houve uma mudança grande do regime tutelar a partir de determinado momento importante também observar que nós vamos começar a falar antes da constituição de 88 então não se trata de um demarcador nacional introduzindo mudanças no contexto local mas de uma uma história com uma temporalidade distinta evidente que a ação a ação do movimento da Santa Cruz ela foi ela foi uma ação de certo modo logo encampada pela FUNAI porque tornava a atuação e a presença dos indígenas dentro da região nas aldeias muito mais fácil de ser administrada os indígenas se tornaram a partir daí em crentes dóceis e seguidores do irmão José dentro de uma ideologia profundamente marcada por uma visão campesina de amor ao trabalho amor à família de orações cotidianas de amor ao próximo enfim uma linguagem bastante estranha mas para quem vive sempre de estruturas de movimentos messiânicos que se alternam enfim não é nada de impossível de conviver as realidades mudam e às vezes tem que trocar a roupa porque as crenças também tem que funcionar nesse novo contexto eu acho de outro lado houve também um impacto muito importante em relação a isso que de certo modo só houve possibilidade da criação do regime tutelar no âmbito da região como um todo em função do movimento da Santa Cruz porque haviam grandes concentrações de indígenas se transformaram em base dos portos indígenas então de certo modo é como se ela criasse condições de indianidades que é o que a ação tutelar procura produzir indianidades condições quase urbanas dentro dessas áreas nos anos 80 isso começa já a produzir alguns alguns problemas dentro das aldeias algumas vezes reunidas 1500 a 2500 pessoas começam a surgir problemas concretos de áreas de cultivo problemas concretos rivalidades entre famílias problemas de feitiçaria muito grandes então começa a surgir apesar do engessamento dentro de uma estrutura religiosa da diretoria da irmandade e também da figura do capitão associado ao SPI que muitas vezes eram juntas não eram a mesma pessoa não ocupavam os mesmos lugares mas eles estavam sempre atuando associados mas enfim isso foi absolutamente essencial para a implantação desse regime mas os fenômenos não se reduzem apenas a vamos dizer criar essas condições começaram a surgir também expectativas os conflitos em relação a patrões dentro de áreas em relação a gado gado que invadia áreas de plantio indígena disputas entre indígenas em relação às áreas contíguas e começam a surgir também invasões buscando áreas de pesca e de caça dentro dos igarapés então começa a surgir uma espécie de preocupação em relação à defesa do território isso é naturalmente um ponto um solo útil para um contexto político que começa a falar realmente da luta pela terra da mobilização dos indígenas em relação a isso e também a criação das estruturas de ação ticuna mais ou menos paralela ao surgimento do próprio movimento indígena alguns participaram de alguns desses contextos sem qualquer importância dentro da estrutura mas eu acho que o fato de ter assistido a determinadas reuniões foi importante para mobilizações e ações locais em 1980 um desses líderes promove um primeiro grande encontro que ele chama de encontro geral dos capitães quer dizer os chefes de cada coletividade e aí a questão proposta era já a questão da terra se usa de certa maneira uma estrutura um pouco tradicional para que isso aconteça foi feita esse chefe pratica o chamado convite quer dizer ele escreve um pedacinho de papel e sai numa canoa visitando toda a região entregando a cada líder local e conversando sobre a finalidade para que participe daquela reunião essa estrutura embora possa parecer muito racional e muito dos brancos é uma estrutura absolutamente usual em relação aos convites para a realização da festa da moça nova quer dizer geralmente quando se prepara quando alguma moça é colocada na reclusão os seus parentes saem numa canoa e saem distribuindo convites dentro da área e Moedajua anota já em 1940 que algumas vezes os convites eram escritos até sob a modalidade de carta há um ritual também com buzinas há um ritual um pouco mais complexo também em relação a isso mas o convite é uma coisa importante não se vai a uma reunião sem convite e esse convite tem que ser feito pessoalmente pelo organizador pelo dono daquela reunião efetivamente é isso que ocorre então esse líder Pedro Inácio ele promove esse encontro as duas bandeiras são a terra e a língua coisas que ele está começando a pensar a língua porque existiam já poucos professores indígenas mas esses professores tem uma função estratégica porque apoiam as reuniões também são secretários também tem intervenções qualificadas vamos dizer nesse contexto embora o movimento seja marcadamente de líderes vocais esses são os membros dessa articulação a partir daí uma série de formas começam a partir dessa viagem de Pedro Inácio na área para convite na verdade essa viagem também tem na cabeça dos indígenas eu acho que uma outra significação porque dali resulta um mapa da área indígena em cada lugar que ele esteve embora fosse uma pequena canoa não fossem muitas coisas o seu sobrinho até para explicar do que se tratava começava a desenhar rabiscar as posses contíguas de cada área e discutiu o que seria o território de cada comunidade e daí resultou uma série de mapas que foram depois costurados e elaborados dentro dessa primeira proposta feita em novembro de 1980 a partir daí são definidas formas de ação mais políticas então já estamos falando de uma coisa que se identifica como protagonismo existe uma estrutura mais clara que se organiza a primeira caravana étnica são indicados três líderes para ir a FUNAI em Brasília e levar esse mapa e a demanda para a identificação dessa área como terra indígena isso resulta eles são acolhidos pela FUNAI assim não sei porquê talvez porque eles viessem por canais que não eram os habituais contestadores da FUNAI não eram CIMI não eram outros eles até são recebidos pelo presidente da FUNAI e nessa ocasião até a designação de um grupo de trabalho para ir à área que vai algum tempo depois na região em função disso surge o primeiro mapa vamos dizer oficial com carimbo da FUNAI em relação à área que é algo muito importante para eles a partir desse momento começam a ter algumas consequências porque se cria um processo administrativo quanto à demanda dos indígenas sobre terra esse processo fica elaborado um relatório de identificação por uma antropóloga que visitou a área junto com os indígenas ela elabora um trabalho e a partir daí esse processo fica vamos dizer congelado em Brasília sem dar muitas consequências práticas no ano de 82 não 83 há uma definição da parte da FUNAI de que a sistemática de definição de terras indígenas foi alterada ela já estava sendo esperada de ser alterada desde o ano de 82 essa era o justificativo que significa dizer que há que considerar em relação ao estabelecimento de terras indígenas não só as ocupações dos indígenas mas também as ocupações dos não indígenas e é que trabalhar com evitar conflitos sociais reconhecer vós preexistentes isso faz parte de uma portaria editada ou pedida pelo Conselho de Segurança Nacional e que veio do ano de 83 então isso reformula a sistemática da FUNAI a FUNAI diz que está impossibilitada de demarcar essa terra porque existem novas normas e uma nova comissão é organizada e vai à região para promover essa demarcação de área acaba conseguindo realmente fazer não vai a mesma já tem uma segunda proposta o que cria para a FUNAI para dentro da prática postergatória que faz parte de toda a ação da FUNAI um problema real escolher entre duas propostas qual a verdadeira leva um longo período em relação a isso e no final a partir de determinados momentos ela define o que é uma proposta também novas mudanças dentro do contexto nacional implicam na não viabilização mesmo no momento que a FUNAI define qual é a sua proposta a não viabilização disso porque nesse momento sai o projeto Calha Norte no ano de 1985 e esse projeto considerava absolutamente inadequada a criação de grandes áreas indígenas na faixa da fronteira o que significaria então a exclusão não era apenas o Chicuna mas a área do Alto Rio Negro o Parque do Jaguari nem se pensava então como alternativa e também a área Yanomami toda a área Yanomami chegou a ser recortada pelo Conselho de Segurança Nacional em 18 pequenas áreas o Rio Negro chegou a ser também cortado em algumas áreas através de uma ação equipes de uma metodologia instaurada pelo Conselho de Segurança Nacional na área de Puna não houve um efeito assim embora chegasse a existir um mapa alternativo criado pelo Conselho mas não chegou a ter um resultado mas algumas consequências negativas vão ser feitas eu queria jogar aqui um outro plano de relação uma coisa são processos administrativos outros processos locais então nos processos locais as coisas correm em outro ritmo para os indígenas o ano de 1980 a visita dessa primeira comissão chamada FUNAI dentro da área significou o reconhecimento das suas terras e isso evidente que eles tinham essa concepção embora faltasse regularizar processos ainda eles já tinham reconhecimento de direitos que eles não iam abrir mão então a partir daí existiu um processo efetivo mesmo de protagonismo não iria o tema mas uma iniciativa indígena muito forte praticamente a área toda foi digamos desintrusada pela iniciativa dos próprios caciques que estiveram em todas as casas de não índios existentes ali dentro os comércios e exerceram uma intimidação no sentido de que todos saíssem daquela área de certo modo a partir daí a área foi praticamente considerada como área deles isoladamente deles e mudou a relação até com o pedido para o governo não era mais para o governo retirar brancos existentes era para o governo simplesmente reconhecer as posses existentes o que significou sempre um elemento importante na retórica claro que a partir daí a articulação de uma em 1982 dois anos depois dessa primeira reunião foi criada o conselho geral da tribo ticuna foi o termo da época suponho eu que CGTT também tivesse a ver um pouco com a leitura na época que eles faziam da CGT que fosse uma entidade sindical não era das mais atuantes mas enfim ficou na cabeça deles com uma boa sigla e foi ativado o termo tribo evidentemente não foi bem quisto pelo antropólogo mas foi o que eles acharam importante que o processo estava em relação a funai os enfrentamentos dentro da funai e o termo trigo era usado constantemente pelos indigenistas e pelos regionais também então não criava nenhum problema vão surgindo entre os indígenas formas de articulação mais fortes quer dizer no ano de 1980 ainda junto com essa com essa reunião sai um primeiro jornal jornal chamado Magda Magda é a autodenominação desse grupo que simplificaria como autodenominação que é um jornalzinho feito em mimió de faal nas escolas e que era distribuído para cerca de 50 aldeias e que falava das reuniões existentes e fazia agendas políticas para ações futuras acho que também as reuniões todas desse movimento elas acabaram sempre talvez expressando um acordo entre as lideranças que eram bem diferentes elas acabaram também reforçando sempre símbolos da cultura de cuna de um modo muito forte cada reunião era também a local de realização de um ritual da moça nova uma festa de iniciação das moças novas isso era sempre uma marca importante naturalmente os limites do ritual eram sempre negociados muitos dos capitães eram da Santa Cruz eram do movimento eram batistas então naturalmente queriam ter limites bastante rígidos em relação a prática do ritual mas isso sempre foi algo partilhado por eles e sempre foi algo existente como ocasião esse ritual se em certos momentos talvez dos anos 70 em função do peso da Santa Cruz eles chegaram a ser não muito conhecidos pelas pessoas chegaram a ser coisas muito camufladas era uma ocasião até de mostrar esse ritual para os professores para os outros capitães e para o público também os visitantes eventualmente terem ideia eu acho que alguns mecanismos foram criados também nessa altura para apoiar apoiar essas ações dos indígenas eu realizava pesquisa lá desde 74 e nesse momento em 86 85 já era professor do museu nacional então atuava como chefe de um projeto de pesquisa dentro do setor de etnologia então nesse sentido tínhamos uma presença constante enquanto equipe de trabalho lá fizemos aqui a pedido também dos capitães uma primeira publicação embora tivesse muitas ressalvas eu tenho muitas mais hoje em relação a isso chamava um livro nosso povo toriduando e bem ele é apresentado no verso pelos caciques básicos fundamentais como a tentativa de valorização da mitologia e ao escrever seria uma maneira de se contrapor a influência assimétrica da bíblia da bíblia que era imposta seja pelos cruzados seja pelos batistas de um modo muito forte acho que essa época dos anos 80 a partir do momento em que as áreas são reconquistadas por ele se torna um momento de conflitos extremos é um período extremamente doloroso existem mortes invasões da região porque do ponto de vista dos regionais a área está sendo esbulhada pelos índios que estão entrando em propriedades e agredindo os interesses constituídos do ponto de vista da FUNAI está apenas em processo em ação administrativa do ponto de vista dos índios se trata realmente de defender essas áreas então ocorrem algumas entradas de pessoas da região dentro de garapés essas pessoas em algumas ocasiões são presas entre esses policiais de Tabatinga e enfim em várias ocasiões os índios se envolvem em conflitos diretos com regionais e com a própria polícia militar da região eles prendem tomam malhadeiras canoas espingardas de todas essas pessoas e devolvem sozinhos então em represália o comando militar de Tabatinga prende indígenas quando vão comerciar na cidade e permanecem presos durante algum tempo essa situação se prolonga existe um conflito forte no ano de 86 quando da visita do primeiro presidente da FUNAI está na região foi depois da confirmação da proposta de área indígena e também um conflito bastante violento do ponto de vista dos indígenas é apenas uma festa mas a definição dada pelas autoridades militares era que os índios estavam tomando conta das cidades tinham tomado posse das cidades e se tratava de uma sublevação e nisso precisava ser tratada pela repressão só não foi tratada com mais repressão porque no momento estava o presidente da FUNAI lá esse presidente da FUNAI estava acompanhado por algumas pessoas eu setanista André Belasboa trabalhou muito no ISA também e por pessoas da Polícia Federal porque esse presidente foi colocado por ser da Polícia Federal então a repressão não pôde se executar como projetada em função da presença e até das metralhadoras da Polícia Federal intimidaram a Polícia Militar pobremente armada lá de Benjamin Constant acho que os conflitos se sucedem em 86 afinal Calha Norte permite que das 10 áreas ticuno identificadas sejam demarcadas apenas as 4 menores então são áreas quase urbanas áreas que não colocam problema ao mesmo tempo são as áreas mais conflituadas do ponto de vista da presença de não índios lá dentro e o resultado é que após essa declaração diária após essa declaração ocorre uma chacina com indígenas e é o chamado Massacre do Capacete de 1988 onde morrem vários indígenas dentro de uma coisa que nós fizemos uma documentação rigorosa um tempo que o material não consegui trazer mas até em casa posso disponibilizar aos interessados de uma etnografia que podemos fazer naturalmente a custa sofrida de um massacre indígena a indígenas como se organiza como se faz como se legitima isso é uma coisa evidente não há surpresa é uma morte anunciada é uma morte compartilhada as responsabilidades são divididas enfim é uma negociação terrível em relação a isso e uma publicação reporta isso de um modo claro pensamos não em uma etnografia no modelo acadêmico mas uma publicação mas contém todos os elementos de uma etnografia no sentido judicial foi realizado até na Faculdade de Direito de São Paulo por iniciativa da Comissão Proíndio de São Paulo um tribunal julgado em relação a esse caso e na minha sala eu tenho um pôster lá envolveram as personalidades importantes para procurar gerar uma não só punição mas sobretudo para viabilizar a demarcação das terras desses indígenas a partir de novos contextos nacionais e internacionais começam a funcionar e a partir de 92 91 já na expectativa da reunião do Rio a reunião de meio ambiente o presidente então Fernando Paulo de Mello além de criar uma série de áreas indígenas e Anomami entre outras jogar bombas dentro dos garimpos resistentes dentro da área Anomami através de helicópteros e ações performáticas que ele gostava muito de executar também assinou a criação das áreas Ticuna do Alto Sorimônio então a partir daí se torna um outro problema da demarcação dessas áreas voltamos a iniciar nessa época através da estrutura do centro marco eu falei pouco mas enfim é muito importante em relação a toda essa mobilização eu acho que o protagonismo indígena não pode nunca ser pensado isoladamente se ele é alguma coisa ele tem que ser pensado como conjunto de ações combinadas eu acho que aí a Joane Rapaport foi feliz em retomar essa ideia da situação hiperética e falar em utopias interculturais na verdade são coisas mais amplas e enfim aí efetivamente o que ocorre é um acordo FUNAI se declara incapaz de demarcar a área por não dispôr recursos materiais para isso e mais uma vez os índios assumem a iniciativa os índios e seus aliados então a terra de Puna não foi demarcada pela FUNAI também não ela foi através de um convênio triangular com o VIBC o Instituto Viena para o Desenvolvimento e Cooperação Internacional do Governo da Áustria com o Centro Marta e com a FUNAI a FUNAI apenas legitimou a função dos técnicos da FUNAI era ir e colocar lá dentro dizer que a demarcação estava correta e para que o processo administrativo pudesse seguir o comando de todas as operações ficou com o Centro Marta foi fundado em 1985 na região por pesquisadores do museu junto com indígenas também e nessa época assumindo um compromisso arriscadíssimo de gerir meio milhão de dólares que era o custo da demarcação em quase um milhão de hectares dentro de uma proposta cujos custos foram estabelecidos pela FUNAI quer dizer implicava uma demarcação direta demarcação feita por funcionários como ela não tinha escoados para isso houve que realizasse uma demarcação através de empresas quer dizer através de licitação e lucros para que essas empresas pudessem atuar enfim um processo bastante complicado mas um processo onde de certo modo a autonomia dos índices foi bastante preservada entre os custos da demarcação estava também uma comissão de 30 caciques que acompanharam todos os trabalhos da empresa para verificar a correção desses trabalhos e que atuaram em alguns casos linhas foram refeitas em função de erros e de articulações locais pessoas da empresa e pessoas da região eu acho que é isso no 93 conclui-se essa demarcação e eu acho que a partir daí se ingressa dentro de um outro momento onde começam a surgir novas organizações indígenas também aquela unidade perante os brancos torna alguma coisa um pouco sem sentido existem terras diferentes existem propostas políticas religiões projetos de tornar-se índio diferente em cada caso e isso começa a confluir para várias novas organizações surgem organizações alternativas ao CGTT antes dela é importante falar também existe uma foi criado em 86 a organização geral dos professores de cunha bilíngues é uma organização OGPTB nome também feio das recíduas mas enfim foi uma organização muito importante porque foi um momento do projeto Cala Norte em que a estratégia do governo federal era tentar apossar-se dos indígenas através de um controle direto uma compra realmente eu acho que eram 70 cargos que eram dados para a FUNAI distribuir entre os professores locais e seria uma maneira então de obter adesão daquelas pessoas as propostas governamentais de divisão da área e criação das chamadas colônias indígenas na realidade a organização foi criada OGPTB exatamente como uma resposta dos capitães em relação a isso a ideia era de que eles queriam os cargos mas não queriam evidentemente o aliciamento então essa organização teve uma história bastante interessante bastante bonita até nos seus primórdios de definir o que seria uma educação indígena algumas vezes até fazendo um regimento da educação muito curioso e agora eu vejo em outros lugares lá o pessoal do Amazonas 20 anos depois discutindo o regimento do professor indígena mas eram coisas assim horários de aula ciclos das atividades conteúdo didático obrigações dos professores e isso era definido por essa organização eu acho que depois de um certo momento é criado também o museu Marta uma estrutura que mais ou menos pensava em diminuir a ordem de conflitos entre os indígenas e os regionais ele começou a ser construído nos anos 88 mas em função do massacre do capacete das condições políticas só chegou a ser inaugurado sem uma festa sem qualquer coisa apenas aberto a visitantes em 91 e teve uma história muito importante e eu acho que isso aí marca um pouco o quadro acho que para terminar voltaria essa ideia do protagonismo indígena e a questão das demarcações efetivamente a partir desse momento pós-tutelar também na medida que não existem forças externas pressionando de modo único os indígenas também as soluções são muito variadas isso surgem várias estruturas várias estruturas pensando em agir existe a associação de monitores de saúde existe de missionários foi criada uma ação de missionários outras respondendo algumas regiões específicas enfim essa variação de mulheres também porque existe o financiamento das agências internacionais e em determinado momento em função de uma da escassez de recursos do pós-demarcação porque a visão dos financiadores externos era de que uma vez demarcada a terra encerrava-se o compromisso das agências internacionais com isso e a partir daí uma redução de custos há uma ruptura entre a OGPTB e o CGPT e a organização de professores sai do museu e se cria durante alguns anos uma polaridade entre eles e agora alguns anos agora no último ano está felizmente sendo negociada resolvida eu acho que seriam isso e talvez para terminar eu acho que ficaram faltando muitas coisas desculpe se eu me alombei muito na parte anterior mas talvez seja até um vício do pesquisador de falar mais desses elementos eu queria marcar só aí voltando a questão da história o que são os ticunas hoje quer dizer eu acho que queria começar com o censo do IBGE de 2010 os ticunas são 46 mil habitantes do Brasil são o mais numeroso grupo indígena um em cada sete índios do Brasil é ticuna a população rural desse município São Paulo do Olivença é 40% de índios ticunas em Tabatinga é 27 em Benjamin Constant 26 a região de fronteira com exceção da inchação das cidades que são uma inchação absolutamente artificial feita pela presença de funcionários públicos pelo contrabando pelo narcotráfico fora isso essas regiões são basicamente indígenas e nos últimos anos ainda vieram prazer um novo componente indígena em relação a isso como também se verifica as etilogêneas são incentivadas por processos indígenas e os índios Pocama que na época que trabalhamos não se assumiam muito explicitamente com exceção de uma área restrita hoje se assumem enquanto grupo na estimativa do censo são mais de 12 mil dentro dessa área e outros índios também Caixanas até os Candeva que são aqueles índios do Alexandre Rodrigues Ferreira aqueles índios bonitos que aparecem ali também estão reaparecendo em algum lugar então a tendência trata-se de pensar os rumos para essa população dentro de um contexto bastante complexificado bom eu paro por aí e gostaria naturalmente de ouvir as perguntas e as reações de vocês obrigado